O meu nome é Liv, sou a embaixadora virtual do novo Renault Kadjar, criada para experimentar emoções reais, para explorar, sentir, força, potência. Enquanto todos tentam viver no mundo virtual, eu faço no mundo real. Deviam experimentar. Descubra o novo Renault Kadjar desde 23.400 euros. Saiba mais em Renault.pt. Descubra o novo Renault Kadjar desde 23.400 euros. Saiba mais em Renault Kadjar desde 23.400 euros. Saiba mais em Renault Kadjar.